Fala, futuros guardas municipais de Manaus, aqui quem fala é o delegado Fábio Silva. Saiu a banca organizadora desse concurso público tão aguardado, vai ser a banca IBFC, minha gente. Já estamos aqui até com o documento já aqui oficial da contratação da banca. A IBFC vai ser aqui a nossa banca organizadora, então temos aqui a banca aqui, isso aqui é o que vocês vão ser, né? A banca organizadora vai ser o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, acaba de ser contratado, acaba de ser contratado para fazer esse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Aí eu quero comentar aqui nesse vídeo com vocês algumas coisas sobre a banca IBFC, tá? Olha só, gente, primeiramente, é uma banca muito gostosa, uma banca que eu posso dizer previsível. Eu, que sou mentor de concursos públicos, posso dizer que eu gosto muito da IBFC, porque ela não é aquela banca que, cara, que inventa roda, né? Que quer inventar coisas como a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas fez o concurso da Sença Manaus, tá? Que é contratada pela Prefeitura. E eu até estava com algumas informações que realmente poderia ser a Fundação Getúlio Vargas. Mas a FGV, ela pisou muito na bola em todos esses concursos que ela fez aqui no Amazonas. Ela fez Sença, ela fez Polícia Militar, Polícia Civil, fez Bombeiro, fez ainda a Cefaz, fez todos os concursos do Amazonas. Foi a Fundação Getúlio Vargas, ela pisou na bola em muitos desses concursos, principalmente no concurso da Cefaz, que ela colocou disciplina para alguns cargos que nem estavam lá no edital, pra vocês terem ideia. E o concurso do Detran, que foi feito também em 2022 pela IBFC, já foi um concurso que não tivemos muitos problemas, tá? Foi um concurso ali, 60 questões ali nos cargos que tivemos no Detran, 60 questões. E a banca ainda divide a situação por peso, tá? Então nós vamos ter as disciplinas pra esse concurso da Guarda Municipal de Manaus, provavelmente vamos ter ali algumas disciplinas que vai ter um peso maior de questões. Vou te explicar aqui, por exemplo, no Detran Amazonas, nós tivemos, para todos os cargos, português, informática, geografia e história do Amazonas, legislação de trânsito, as noções de direito, tá? Que é direito constitucional, direito administrativo e as específicas ali dos cargos, isso no caso do Detran Amazonas. Para esse concurso da Guarda Municipal de Manaus, tá? Eu acredito que também não vai fugir muito disso. Vamos ter ali português, informática, vamos ter a disciplina de direito, vamos ter os estatutos, né? O estatuto da Guarda Municipal de Manaus, o estatuto geral das guardas municipais, a lei orgânica do município, então não vai fugir muito disso. Mas lá no concurso do Detran, tivemos 60 questões e a disciplina de direito tinha um peso maior comparado com a disciplina de conhecimentos gerais, como português, informática. Então a gente vai ter que esperar realmente como é que vai vir esse edital, mas eu já posso adiantar pra você que é uma banca que, gente, vai dar certo, tá? A IBFC aqui a gente já tem todo o levantamento do Ovos de Ouro que eu fiz, a gente só vai atualizar agora o levantamento do Ovos de Ouro, pra quem já me conhece, sabe um pouco da minha metodologia, eu entrego para as pessoas os assuntos, os concurseiros, né? Os assuntos mais importantes de cada uma das bancas. E agora que a gente tem a IBFC, a gente já vai pegar todo o nosso levantamento dos assuntos do Ovos de Ouro, vou jogar na nossa inteligência artificial e a gente vai montar ali os assuntos e aí eu vou trazendo mais e mais vídeos aqui no canal agora, já voltado para os assuntos que eu quero ver você realmente botando para estudar, tá bom? Então agora que a gente já tem a banca organizadora, eu vou trazer uma série de vídeos agora de assuntos que você tem que meter bala nos estudos que são os assuntos Ovos de Ouro, tá bom? Aqui abaixo desse vídeo aqui também, aqui abaixo desse vídeo também, temos alguns materiais caso você queira, tá? Temos o Raio X, Guarda Municipal, temos Desafio, Guarda Municipal, tem a minha mentoria 10X, Guarda Municipal de Manaus, tá? Então se você quiser já aproveitar, já entrar na minha mentoria, Guarda Municipal de Manaus já agora, o link está logo na descrição aqui desse vídeo no YouTube, tá bom? E gente, Detran Amazonas, ninguém aprovou mais do que nós aqui do Sou Concurso, eu vou passar, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que na Guarda Municipal de Manaus vai acontecer a mesma coisa, então vamos juntos! Está chegando a hora, pessoal! Ah, só para finalizar, para não finalizar sem falar, tá? Antes que eu vou ter muita gente, a gente vai perguntar aqui, quando que vai ser publicado o edital? Eu já ia finalizar sem falar isso, tá? Então ainda bem que vocês ficam aqui até o final desse vídeo. Ó, previsão de publicação do edital, final de novembro, eu já vim anunciando isso já há algum tempo, ou início de dezembro. A determinação do prefeito é edital da Guarda Municipal de Manaus ainda em 2023, tá? Então, ah, eu queria que fosse 2024. Cara, é a determinação do prefeito, ele quer esse edital da Guarda Municipal de Manaus ainda em 2023. Então não perde tempo, vamos logo meter a cara nos estudos que vai dar certo, meu irmão. Já deu certo. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Um grande abraço! Fui!